O governo prevê um orçamento geral do Estado batido em R$ 1,5 bilhão e R$ 1,5 bilhão. Manuel Vong considera a montante orçamento pela resposta para a recuperação da economia e a curto prazo. Oitavo governo constitucional declara uma cata batido em R$ 1,5 bilhão e R$ 1,5 bilhão. O governo prevê um orçamento geral do Estado batido em R$ 1,5 bilhão e R$ 1,5 bilhão. Relaciona o orçamento da ex-Vogal Comissão de Elaboração Plano e Recuperação Econômica. Manuel Vong considera a montante orçamento, o governo decide, responde para a medida de recuperação da economia e a curto prazo, lhe olhou para a necessidade básica da população. Enquanto atua 15 metas para a recuperação da economia, Manuel Vong admite. A torna o gasto do orçamento, o dia que não reflete a prioridade, o governo será definido. Responsabilidade no desempenho do governo será. Comissão, Elaboração Plano e Recuperação Econômica RACIC entregam documentos completos para o governo, no retângulo na aprovação e aconselho-ministro, ato de transformação para a atividade no orçamento. Setor importante será. Agricultura, turismo, saúde, educação na reforma institucional. Entretanto, o chefe do governo, Tauru Matangrua, declara o Naba Público catac. Recomendações, CERNB, Comissão, Elaboração Plano e Recuperação Econômica apresenta. Governo se considera, não aposta e orçamento zero ao Estado, Rihangrua, do anulo recém-ide. João Guterres, Miguel Faluchay, RTTL. Governo se considera, não aposta e orçamento.